O solo do Tentei Te Esquecer saiu da onde? Então, eu tava com o Mato Grosso no estúdio, né? O Zaca, o maestro que foi com a gente fazer o arranjo também, ele deixou uma base legal, com teclado, assim, elevada, né? As coisas. E aí, ia voltar depois, a gente ficou no estúdio, né? Daí eu comecei. É. Porque marcou muito, né? O pessoal muda o arranjo, mas isso eles não tiram, né? Isso, aí tinha a guitarra, né? Aquele... Então, era bem legal. Eu fiz o backing junto com o pessoal, que, se não me engano, era aqui de Campinas, o Valinhos, o pai e as filhas, que era aquele, né? Que marcou muito. Aquela clima, sabe? Então, muito marcante na época, né? A música, ela tem que ter um... O conjunto da obra é letra, melodia, arranjo, instrumento. Então, quando isso encaixa, isso não pode... A gente acredita que não pode ser mudado. A gente gosta muito de... É de manter a originalidade da música, né? Tanto é que no nosso DVD, né, Juliano? Alguma coisa com um pouquinho mais da pegada de hoje, mas sem mudar a essência do arranjo, os instrumentos, assim, fica uma coisa mais dentro do que é original. Imagina fio de cabelo, você tirar aquele arranjo do início. É o conjunto da obra, né? Começou, você já sabe que mosca aqui é, né? Então... Tentei esquecer, entrou nessa categoria, não dá pra tirar, né? É a mesma coisa de você pegar um quadro do Picasso e transformar ele em preto e branco. Você viu o Te Amar Foi Ilusão, que eu fiz o arranjo também, né? Te Amar Foi Ilusão? Te Amar Foi Ilusão também é arranjo do vídeo. Vou te amar demais também. Estou tentando lembrar o... É, é aquele... Ah, sim. Né? E o solo do meio de guitarra, né? Então, acho que isso é importante pra viagem de que tá ouvindo, né? Muito louco isso, né? Faz a história. Como fica marcado na cabeça. É, o toque de mágica do Pedro e Tiago, né? Que eu fiz os arranjos com a produção do Feio e do Alessandro na época. E eu tive a honra de fazer os arranjos, né? Que é do... A música do Zé Henrique e do Yahoo, né? Do Yahoo, né? É verdade. Recentemente tivemos prazer de encontrar ele. Fizemos um programa de TV junto com ele. Com ele. Muito legal, que já era nosso ídolo. Ficou muito mais ainda, porque é um cara sensacional. E o Yahoo tá vindo com várias músicas novas, né? E regravando também grandes sucessos no sertanejo. Falamos do Peixe pra ele. Inclusive, falamos de você pra ele. Ele falou, pô, você pode ir no Piunti, cara. Ele tá onde? No Rio? No Rio. E ele tá ficando muito em São Paulo, né? Então, o Zé Henrique... Ele tá fazendo um produto de sertanejo? É. O Yahoo, sertanejo. Acabou de lançar a música com o Marcos Bellucci. Marcos Bellucci. É. Tem uma música que... Assim, o sertanejo... Ninguém nunca imaginaria que... Ainda estou sentindo a falta de você... É dele? É dele. É composição do... Ele tem algumas músicas que até confundia que se era o Zé Henrique e ele... Degrão na escada, né? O Zé Henrique do Gabriel. E não, é o outro. É. Então, ele é muito legal pra você trazer aqui, se der certo. A gente falou com ele e falou, pô, e aí? Um degrau na escada dele? É dele, cara. Porra, tem outra... Toque de Mágica também, né? Toque de Mágica. Aí, o sucesso do Yahoo, que pode ser gravado pelo sertanejo, com certeza. É romântico, né?